Música Chegamos aqui no estacionamento da Praia do Lázaro Vamos tentar ver se a gente consegue um barco para poder ir para uma praia ali Que a gente tentou fazer uma trilha, mas hoje essa madrugada choveu muito e muito barrento lá Então a gente deu a volta, acionamos o carro aqui, vamos tentar ir lá É isso aí, praia do Lázaro a gente viemos aqui já, é a segunda vez que nós retornamos E eu vou filmar para vocês aqui, mostrar como é gostoso também aqui esse lugar Bem familiar a praia também, uma praia gostosa E o tempo está ficando aberto, está ficando lindo Está um sol entre nuvens, mas está muito bom Estamos indo ali Vamos contratar ali o barco para a gente pôr aí naquelas praias do lado de lá Estamos pretendendo ir na Praia do Costa A gente vai procurar ver aqui se alguém consegue o barco até essa praia do Costa Estamos chegando aqui ó No Corre Costa, onde nós fizemos a outra vez E vamos ver o que a gente consegue aqui Tudo bem moço? Tudo bem? Em novembro a gente teve aqui, fizemos um passeio com vocês Muito bem, eu achei muito Lembra né, um pouquinho vim com meu outro filho né? Com meu outro filho Com o outro filho, muito bem E a gente gostaria muito lá na Praia do Costa, mas tem como vocês vagarem a gente lá? Tem, tem como E o preço, quanto que é? Aí assim, o passeio ele é R$60,00 por pessoa Como vocês estão voltando já é R$50,00 e cortesia para pequena Aí se vocês quiserem ir direto, parar no Costa, se querem terminar o panorâmico Que depois não estar para o Costa ou já parar no Costa Então, porque a outra vez eu fiquei em Fortaleza Sim, isso, isso, me deixaram lá Me deixaram lá e depois vieram buscar o horário combinado Aí se vocês quiserem parar um pouco no Costa e depois ir para Fortaleza, eu consigo fazer esse valor Se vocês quiserem parar no Costa e aí ficar lá no Costa e não ir depois para Fortaleza, eu consigo fazer R$40,00 É mais próximo? Isso, isso mesmo E qual é o período? Aí até as 4 horas é o nosso último horário de retorno Então, até lá, se vocês quiserem ficar no Costa 3 horas depois ir para Fortaleza Se quiser ficar no Costa 2 horas depois ir para Fortaleza Mas o barqueiro vai ficar lá disponível para nós não? Não, ele vem, só que daí vocês ficam com o meu contato Ah, legal A hora que vocês quiserem sair do Costa e ir para Fortaleza E vocês podem ir, é só me mandar mensagem Porque aí a lancha pega vocês lá Beleza Então, pessoal, vocês ouviram aí a explicação da nossa atendente aqui? Então, nós vamos fazer isso Vamos pegar o barquinho aqui No valor de R$40,00, R$50,00, dependente de onde nós vamos ficar E aqui, ó São O nome, né? Corre Costa Segunda vez que estamos aqui, ó Passeios panorâmicos Das sete praias E é isso aí Vamos lá contratar lá E aí Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí, nosso capitão, como tá hoje aí? Prazer, me chamo Wagner, já vou falar com vocês, vou me apresentar, ó Aí tá chique, vou tentar mostrar uma tacaduinha pra vocês aqui, ó Deixa com nós, deixa com nós, tá bom? E aí, hoje aqui, ó, na Praia do Lázaro, olha só, que coisa maravilhosa Vamos aqui no barco aqui? Olha só Eita, o barco tá balançando Nós vamos lá naquelas prainhas lá do lado, olha, Praia do Costa e Praia da Fortaleza Segundo o nosso capitão aqui do barco aqui, falou que vai tentar ver se a gente consegue encontrar umas tartarugas Pra ele ter falado isso, ele deve ter visto hoje já Tomara que sim Beleza? É isso aí A gente vai mostrando as imagens aí pra vocês aí desse passeio maravilhoso Eu venho com vocês, prazer imenso ter vocês a bordo, eu me chamo Wagner, tá? Sou, a partir desse momento, o guia de vocês, né? E o Marinhão, maravilha A gente tá saindo da Praia do Lázaro, a gente vai efetuar um passeio set praias, tá? Tá muito bonito hoje o dia, tá macio, pode pegar o celular, não tem que dividir ninguém, pode ficar à vontade Maravilha, ao longo do caminho vou estar explicando algumas peculiaridades da nossa região pra vocês Tá ok? Só vou passar aqui nessa lanche com um velho conhecido meu, que é ele que tá me ligando aqui Pra pegar alguma coisa aí, a gente já segue, tá ok? Lá embaixo é a Ilha Bela, tá? A famosa Ilha de São Sebastião, a Ilha Bela, lá no fundão, lá, exatamente Vai aparecer uma outra Ilha do lado esquerdo aqui, a Ilha do Marvirado, tá certo? Porque a Ilha não possui praia, é o Marvirado, é só um postão rochoso Maravilha? Uma coisa, mas eu parei aqui pra dar uma informação pra vocês, tá? A gente tem pacote de sete praias, dez praias, tá? Então aqui, ó, essa praia chamada Domingos Dias, nossa, ela faz parte do nosso pacote de dez praias, tá? Que é mais caro, mais detalhado, mas eu vou dar uma informação pra vocês aqui, tá? Essa praia aqui, ó, hoje ela é um condomínio aberto, então dá pra vocês acessarem de carro, de a pé E não possui estrutura pra vocês passarem o dia, tá? Domingos Dias era uma índia, tá? Os índios que habitavam toda a nossa região aqui eram os índios Tamoio e os índios do Pinamar, eram duas tribos A base deles era lá na Ilha Anchieta, a famosa Ilha do Presídio, lá tem uma grande história, né? Relacionada a isso que eu tô falando pra vocês E a Domingas Dias era uma índia muito bonita, assim como a praia Então eles resolveram homenagear com esse nome Domingas Dias, assim como Sununga também Foi conveniente da tribo Tamoio, esse nome indígena Na frente da lancha aqui, gente, ó, toda essa mata que vocês estão vendo e as demais aqui 80% da atenção da Natura hoje é composto do Mata Atlântica preservado, tá? É a nossa galinha do Sol de Ouro, só 20% é área urbana A Natura hoje tem os maiores índios de preservação do mundo Só perde pra nossa vizinha Ilha Vela que tem 83% de preservação A gente vai seguir lá pro outro lado, lá, ó Lá na Brava do Sul, onde tá o sol, a gente vai iniciar o ciclo das sete praias, tá ok? Chama-se Praia Dura, tá? Essa praia também faz parte do pacote das praias O que que é o interessante aqui, gente? Do lado direito aqui da praia Dura, lá no final, ó Tem uma rodovia lá, tem uma ponte no final de Rio Santos, tá? Um pouquinho adiante, pega uma estradinha de alternativa Passa pela praia Dura e vai daqui lá pro Praia da Fortaleza Só que 90% das praias que a gente vai passar aqui Vocês não conseguem conhecer por terra Inclusive a praia deserta, onde vocês vão parar Essa daqui, ó, chama-se Praia Brava do Sul, tá, gente? Essa praia é um condomínio semi-fechado O que que é um condomínio semi-fechado? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porém, de barco é melhor, achamos melhor de barco. Tentamos hoje de manhã ir por lá, mas infelizmente não deu certo. Muito barro, choveu bastante essa noite. Mas olha só. Aí, ó, o pessoal desceu do barco, tá chegando. Vamos se estabilizar aqui na natureza e curtir esse momento. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.